Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar um privado Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar um privado